Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, hoje vou mostrar para vocês o distrito de Novo Sarandi, distrito de Toledo, Paraná. Atrás aqui, para vocês saberem, ficou quatro pontes, à esquerda Nova Santa Rosa e, se for reto, sai em Toledo, Paraná, para vocês saberem onde estamos gravando aqui para vocês. Distrito de Novo Sarandi, Paraná, que lembrando que tem o Sarandi ali próximo à cidade de Maringá e aqui é próximo a Toledo, Paraná, que é distrito de Toledo. Avenida aqui já na entrada do distrito pessoal, supermercado Copa Grill. Essa região aqui o agro é bem forte pessoal, terra roxa, terra boa, produtiva. Região aqui de Toledo, aqui Nova Santa Rosa, Quatro Pontes, Marechal. Bem plano aqui a cidade, aqui o distrito, bem arrumadinho. E o De Paulo Otax mostrando para vocês mais um distrito aqui do nosso estado do Paraná. Além tem vários municípios, estrada, rodovia. E hoje chegou a vez de mostrar aqui esse distrito aqui para vocês conhecerem também. Deixe aí no comentário aí pessoal, onde está chegando os meus vídeos. Deixe aí também o teu joinha, dá mais força para nós aí no canal. E vamos juntos conhecendo todo o estado do Paraná. Agropecuária Fazenda aqui às direitas. E vamos lá. Se inscreva. Olha que rua sombria pessoal, cheia de árvores dos dois lados. Um abraço a todos vocês aí do inscrito de A a Z, várias gente pedindo um abraço aí. Sinta-se abraçado por De Paula Taques. À esquerda aqui é a Igreja Sembréia de Deus, vou mostrar aqui à frente aqui para vocês verem. Olha que igreja bonita pessoal. Olha que é bem arrumadinha aí. Olha que legal. Um pouco contra o sol aí pessoal. Uma quadra aqui, à minha direita. A congregação cristã aqui também, à minha direita, vou mostrar aqui à frente para vocês verem. Olha que legal. Olha que legal. Esse terreno grande, umas casas bem grandes, bem feitas aqui. O lugar aqui é sossegado, a maioria das casas aqui não tem grade, não tem portão. Olha que legal. Olha essa carreira de árvores dos dois lados, à direita e à esquerda. E olha os troncos dela como é que está. Bonita as orquídeas. Olha que legal. Olha aí pessoal, para você ver que coisa mais linda. Que capricho pessoal, que árvore por árvore colocou orquídea. E você de carona com o Dê Paula, fazendo um tour nas ruas, nas avenidas, conhecendo o nosso estado do Paraná. E você de outro estado que já morou também no estado do Paraná, deixa aí no comentário. Onde é que você está morando agora? Onde você já morou aqui no estado do Paraná? Quem sabe a sua cidade já tem aqui no meu canal também. Aí é só você procurar o nome da cidade que você já morou, que você gostaria de ver. E se ainda não tem, em breve vamos estar colocando aí. Lembrando, toda semana nós colocamos aí dois vídeos novos para você. Sempre na quarta e no domingo os vídeos diferentes, lugares diferentes. Para você também conhecer o estado do Paraná. E é importante você ativar o sininho para a hora que nós colocar o vídeo já chegar aí para você também. Para você não perder nenhum vídeo, nenhuma cidade do estado do Paraná. Um abraço a você de perto, de longe. Onde está chegando meus vídeos, nas grandes capitais, na cidade, no distrito. Sinta-se abraçado. Aqui tem uma igreja aqui bem de frente. Vamos ver se dá para pegar a frente dela aqui para vocês. Igreja Batista Filadélfia. Olha aí, a frente da igreja aí. Bastante equipamento agrícola pessoal, que eu falei para vocês aqui. O agro aqui na região é bem forte. Ainda tem bastante terreno vazio também. É bem perto do ano. Quem. O agro aqui tem muito razão. Ablema muito de boautsão, pelo menos de menos de وidê, Pessoal, dá uma olhada aqui, o estilo aqui do telhado, olha pra vocês verem que coisa linda. Vou pegar a frente aqui pra vocês verem a igreja. Igreja Luterana, pessoal, essa que nós acabamos de mostrar pra vocês aí, olha. Bem grande aqui o distrito, olha. Olha o que vocês querem essa árvore aí, pessoal, largou a árvore aí, ó. Respeitaram o lugarzinho dela, interessante. Música Quem sabe você já morou aqui ou tem parente que mora aqui, ó. Então, deixa aí no comentário. E lembrando a vocês que tem vários comentários aí de gente procurando gente nos comentários aí dos outros vídeos. Você pode estar lendo aí também vários vídeos. E tem vários comentários de pessoas que morou e estão procurando por alguém. Quem sabe você também pode conhecer alguém aí que está comentando lá. Música 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 E a esquerda ali também é a igreja católica. Vamos ver se dá pra mostrar ali pra vocês. Música Música Encontra o sol aí, pessoal, ó. Mas eu vou mostrar do outro lado ali. Música Música Essa avenida aqui, quando nós entramos ali mostrando pra vocês. Música 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 Rua Florianópolis. Essa que estamos passando aqui, ó. Música 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 Tem uma praça aí do lado direito aí, ó. Música Música E vou ver se dá pra pegar aqui agora a frente da igreja ali pra vocês verem, pessoal. Música 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 Fica um pouco contra o sol, mas dá pra ver o outro ângulo aqui, ó. Música 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 E todas as árvores aí, que tem aí, no tronco dela, um pé de orquídea, tá toda florida, tá bonito os pés de orquídea. Música Rua Fortaleza. Rua Fortaleza. Essa calçada larga, pessoal, é uma cidade bonita, gostei do distrito aqui. Rua Fortaleza. Aqui já vai para Toledo. Rua Fortaleza. Obrigado você que veio até o final assistindo. Um abraço do De Paula e até os próximos vídeos. E aí Rua Fortaleza. E aí 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 E aí